E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, nesse vídeo eu irei comentar sobre uma notícia que saiu hoje sobre o futuro de Zeke Lavigne no Chicago Bulls. Bom, não é de hoje que nós falamos sobre a necessidade do Bulls entrar em reconstrução. Não é de hoje, cara. Eu mesmo sou um dos maiores defensores dessa ideia. Para mim, o Chicago tem que reconstruir. Na verdade, já tinha que ter iniciado esse processo de reconstrução na temporada passada. Então, não é de hoje que falamos sobre isso. E parece que, finalmente, o Chicago Bulls vai aderir a essa ideia e vai apertar o gatilho da reconstrução. O Shem Sharanya soltou hoje, na verdade, agora há pouco, a informação de que Chicago e Lavigne estão mais abertos do que nunca a uma negociação. Ou seja, tanto Lavigne como Bulls estão dispostos a negociar. O Chicago está disposto a trocar o Lavigne e o Lavigne está disposto a ser trocado. E, segundo o Sharanya, várias equipes da NBA estão monitorando essa situação do Zeke Lavigne. Então, além de Chicago e Lavigne estarem abertos a uma negociação, várias equipes estão interessadas no jogador. E aí, para reforçar essa informação de que o Bulls está disposto a trocar o Lavigne e está disposto a entrar em reconstrução, Então, o Darnell Mayberry, do The Athletic, disse que uma fonte de dentro do Chicago Bulls afirmou para ele que o elenco do Bulls será totalmente diferente daqui a um mês. Ou seja, parece que o Chicago está, sim, pronto e disposto a iniciar o processo de reconstrução. E, na boa, como é bom saber disso? Como é bom saber disso? O Chicago tem que reconstruir, cara, porque, beleza, ali na temporada 21-22, o Bulls deu sinais de que poderia brigar por algo, de que poderia, sabe, chegar a uma final do Leste. O Bulls deu esses sinais ali na temporada 21-22. O Chicago teve os seus lampejos, só que depois da lesão do Lonzo, cara, tudo desmoronou, velho. Tudo desmoronou. E é muito óbvio que o trio Lavigne, DeRozan e Vucevic não vão conseguir levar esse time, sabe, para nada além de uma primeira rodada. O Chicago, hoje, no melhor dos cenários, é um time de primeira rodada no Leste. É um time que eu não vejo pegando uma vaga direta para os playoffs. É um time de play-in e, no melhor dos cenários, é um time que cai na primeira rodada. Estamos falando de um time que começou a temporada 3-7 e jogando mal, jogando mal. Me fala um jogo, um jogo, onde o Bulls jogou para cacete e mostrou um basquete bonito, um basquete bom, bom. Não teve, cara. Não teve. Assim, então, a melhor coisa que o Bulls pode fazer é reconstruir, é trocar o Lavigne, sabe? É dar uma agitada, porque ficar nessa de brigar por uma vaga no play-in, ficar nessa aí de brigar por uma décima, décima segunda colocação, Ah, velho, desculpa, é ser muito medíocre. Eu falei, né? Depois, quando terminou ali a Free Agents, eu falei, cara, o Chicago Bulls assinou um contrato com a mediocridade ao não trocar Lavigne e DeRozan nessa off-season. Eu falei, eu falei, quando terminou a Free Agents, quando terminou a off-season, eu falei, cara, o Bulls assinou um contrato com a mediocridade. Assinou. Mas parece que as coisas mudaram e parece que finalmente a diretoria entendeu que não faz sentido ficar brigando por vaga no play-in, ficar brigando por primeira rodada. Se é pra ficar brigando por isso, é melhor reconstruir, é melhor rebutar, sabe? Pra mim, é a melhor coisa que o Chicago tem pra fazer, que o Chicago pode fazer e parece que vai fazer e vai começar trocando o Zeke Lavigne. As minhas únicas dúvidas são em relação, primeiro, ao valor do Zeke Lavigne. Sinceramente, eu não sei qual que é o valor de mercado do Lavigne. Não sei. É um cara que tem um bom volume no ataque, é um cara que consegue te entregar mais de 25 pontos de média, é um cara que consegue explodir pra 50 pontos, já fez isso nessa temporada, só que é um jogador que, primeiro, tem um contrato que não é nem um pouco atrativo, tem um salário muito alto, é um jogador que tem vários buracos no seu jogo, é um jogador que não tem um encaixe tão fácil assim, e é um cara que compromete muito na defesa. Então, sinceramente, eu não sei qual que é o valor de mercado do Lavigne, não consigo precificar o Zeke Lavigne, mas parece que tem gente interessada. Inclusive, alguns insiders reportaram, depois que saiu essa informação aí do Charania, alguns insiders reportaram que o Filadélfia está bem interessado no Zeke Lavigne, que em fevereiro o Filadélfia deve fazer proposta. Então, mesmo eu não sabendo o valor de mercado do Lavigne, parece que alguém sabe e alguém está disposto a pagar o preço. Então, isso é o que importa. Mas eu tenho muitas dúvidas em relação ao valor de mercado do Lavigne, e eu tenho algumas dúvidas em relação ao DeRozan. Porque, beleza, quer reconstruir e quer começar trocando o Lavigne. Mas e o DeRozan? O que vai fazer com o DeRozan? Vai ficar com ele? Vai botar ele no mercado? Se botar ele no mercado, quem é que vai fazer proposta? Porque DeRozan é um jogador zaço, jogador zaço, é uma estrela. Só que é um cara veterano, que está na reta final de carreira, isso é mais do que óbvio. É um cara que não tem o encaixe muito fácil, principalmente nos contenders. É um cara que não tem o encaixe tão fácil assim. E é um cara que tem contrato inspirante. Então, vai colocar ele no mercado agora? Beleza, quem é que vai querer? Quem é que vai fazer proposta? Para ter um veterano que tem um encaixe bem difícil e que tem contrato inspirante. Ah, beleza, vamos renovar com o DeRozan. Vai renovar com ele e vai tentar trocar ele na off-season que vem? Com ele mais velho ainda? Então, tem algumas dúvidas em relação ao DeRozan também. O Vucevich deve ficar, até porque renovou agora, então o Buz deve ficar com ele, talvez tentar trocar ele na off-season que vem, na off-season seguinte, né? Então, minhas dúvidas são em relação a isso, ao preço do Lavigne, ao valor de mercado dele e ao DeMar DeRozan. Mas, o que parece que não tem dúvidas é de que o Buz e o Zeke Lavigne estão abertos a uma negociação, mais do que nunca, né? Estão abertos a uma negociação. E o Buz deve, sim, entrar em reconstrução. Uma notícia que, na minha opinião, é muito boa para o Chicago Buz. Eu sei que alguns torcedores podem ficar putos porque não querem que o time perca, querem que o time vença e tudo. Eu sei que tem muitos torcedores do Buz que ainda acreditam nesse trio, Lavigne, DeRozan e Vucevich. Mas, vai por mim. Vai por mim. Melhor coisa que o Buz pode fazer é entrar em reconstrução, cara. É a melhor coisa. Mas, tem um ponto também. Não adianta trocar o Lavigne, não adianta trocar o DeRozan, não adianta trocar o Vucevich e ficar com o Billy Donovan. O Billy Donovan não pode ser o cara para conduzir essa reconstrução. O Chicago tem que demitir o Billy Donovan e pegar o novo treinador. Eu apostaria num cara novo. Sabe? Igual o Oklahoma apostou no Daigeno. O Oklahoma, cara, foi bem demais em colocar o Daigeno para liderar essa reconstrução do Thunder. Mandou muito bem. Eu acho que o Buz tem que fazer algo parecido. Não é porque é meu time, não, tá? Mas, eu acho que o Chicago pode se inspirar no que o Oklahoma fez. Porque o Oklahoma estava ali também, né? Numa zona perigosa na NBA, que, beleza, ia para o playoff, mas sempre caía na primeira rodada. E aí, o Oklahoma decidiu rebutar, decidiu reconstruir. Colocou o Daigeno para comandar a reconstrução, pegou os jovens e agora tem um time competitivo. E foi a reconstrução rápida, né, do Oklahoma. Não foi uma reconstrução dolorida, demorada. Então, eu acho que o Buz tem muito o que aprender com o Oklahoma. Tem muito no que se inspirar. Porque o Oklahoma fez uma reconstrução muito bem feita e muito rápida. Então, eu acho que o Buz tem que se inspirar e tem que demitir o Billy Donovan. Porque não faz sentido trocar lá Vini, DeRozan, Busevich, ficar com o Billy Donovan, que é um treinador muito, muito limitado. E, na minha opinião, é um treinador ultrapassado. Do mesmo jeito que eu achava o Doc Rivers um treinador ultrapassado, eu acho o Billy Donovan um treinador ultrapassado. ultrapassado, tá bom? Então, é isso, é isso, tá? É isso que eu tinha pra falar. Essa era a notícia, né, que eu queria trazer aqui pra vocês. E eu quero saber a sua opinião, velho. O que você acha? Acha que o Buz tá certo em trocar o Lavigne? Pra onde você acha que o Lavigne vai? Filadélfia é a melhor opção, na sua opinião? Comenta aqui. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, que é muito importante pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso, gente. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.